Vai! E entenda que eu não sou só de esquema De comigo é tudo ou nada E você vai se apaixonar Que lema que até tira o teu som Do jeito até dizer que não vai ser Deu coração sujo Tu era a cara feia Te deixei pedindo a rei Mas eu só te dar um beijo Não fica querendo mais Eu te pego de jeito Te desconcerto inteiro E rato teu psicológico E de lá não saio mais E essa morena da fã E no teu sistema Coraço multicipito Até faz tu repensar No teu lemão de cinco é louco E vula noventa e nove da postura Ou não, vitória é preenca Que a gente saiu aí Mas eu venho botar na frente Penseira da Pandora Tirando meia hora Da cara das envergiosas De flecha ou até pós Eu sei que sou gostosa E em qualquer lugar Fico maravilhosa Mas o problema é que Essa morena deu pane No teu sistema Coração com doce curto Até faz tu repensar No teu lema de simpete Nove, nove, virou lá Noventa e nove da postura E vagabundo E entenda que eu não sou Só de esquema De comida, tudo ou nada E você vai se apaixonar O dilema que até Tirar o teu sono Tenta até dizer que não Mas deixe teu coração surto Tu era zero a feita Te deixei pedindo a rei Mas eu só te dar um beijo Hoje eu quero mais Eu te pego de jeito Desconcerto e ter errado Teu psicológico E de lá não sai o mais Mas eu não sei o mais E essa morena dá pane No teu sistema Coração com doce curto Até faz tu repensar No teu lema de simpete Nove, nove, virou lá Noventa e nove da postura E vagabundo E a do saio E o arquejado é lindo É duro, né? É a pegada tá vivendo